Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Esta dança começa agora, vai até o sol raiar Esta dança começa agora, vai até o sol raiar Juntem-se à nossa gente, sei que vai gostar Juntem-se à nossa gente, sei que vai gostar Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Esta moda que eu inventei é dança de muita lata Juntem-se à ouvir a português, junto ao ouvir a português, o carimbo da mulata Juntem-se à ouvir a português, o carimbo da mulata Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbo português, vem agora que vai começar